Fala seus putos arrombados, sabe o que é aquilo? Olha lá, olha lá, vamos ver se vai dar para dar um zoom aqui na frente aqui, olha o zoom, olha o zoom Olha lá, a poluição da refinaria Gabriel Passos aqui em Betinho, aqui em Minas Gerais, aqui olha Ela aproveita dos feriados, final de semana, que tem pouco movimento, ou de noite, a noite também é faz isso E solta essa fumaça preta ali, olha, tem quatro chaminés, aí tem duas acesas e tem uma acendendo agora e tem aquela lá que está começando a acender Olha a desgraceira que esse pau no cu está fazendo, pôr o cu desses políticos tudo lá em cima, o cu desencher de fumaça, ficar com o cu tudo preto Tinha que construir cidade administrativa aqui, olha, a cidade administrativa, a casa dos políticos, tinha que ser nessa desgraça de lugar aqui Para eles aguentar o...